E não vou parar, meu amigo. Três de nove? Como foi, não? Cadê a fofoca? Ah, na fofoca que tá rolando o áudio do GTA é o seguinte. Pelo que eu vi de que quer, eu vi que acho que a galera que falou tá com o pau na cidade, agora tá fazendo, tá voltando pra cidade, tá ligado? E aí eu acho que o povo tá pesando em cima do povo que tá fazendo isso. Porque é tipo assim, a galera que falou, ah, a cidade alta não me dá isso, a cidade alta não me dá aquilo, não faz aquilo, aquilo outro. Como a cidade vai lá e pá, essa parada dá público, mano. E a pessoa que é criador, que cria conteúdo, ela sabe que amanhã o que vai estar em alta é entrando em cidade alta. Você acha que ela vai jogar em outro servidor? Tá ligado? Só se ela não tiver WL, entendeu? E aí pra ela ela vai querer ver, vai querer vir. Então a pessoa aproveita do bagulho pra, né? Tá errado? Não dá. Só que eu tô vendo uma galera tacando o pau. Quando na verdade não é nem pra tacar o pau, mano. A galera tem que se sentir confortável onde tá, mano. E o povo sempre vai pesar mais onde o público é maior, mano. Com todo respeito. Se, por exemplo, uma pessoa que joga GTA hoje pegasse o mesmo público jogando Hogwarts Legacy, eu duvido que ela estaria no GTA. Ela ia zerar o jogo. Ela ia fazer missão secundária, terciária. Ela ia pedir pro jogo fazer outra missão. Tá ligado? Fragou a parada? Entenderam mais ou menos como funciona o assunto? Tá bom, tá dando grinho. Mas se vagabundo falou merda da cidade, tem que se fuder mesmo. Só que assim, mano, é o público que cobra isso. Tá ligado? Quem de nós? Né? A gente que é mais interno, às vezes as nossas conversas internas, vamos ser seres humanos de verdade, né? Em live a gente não conversa essas coisas. Mas a gente, entre nós, quando tá na rodinha de amigo, a galera que é mais amigo, sempre fala de fulano e ciclano. E fala assim, olha lá, fulano vai voltar lá. E essa é a verdade, a gente também fala isso. Só que a gente não fala em live. Tá ligado? Só que a galera tem costume, mano. É igual aquela conversa que você fala assim, caralho, se eu conversasse isso na frente de todo mundo, não sei o que, a galera ia cair matando em cima de mim. Todo mundo tem umas conversas assim. Não sei. Eu acho que é do ser humano, tá ligado? De ter aquelas fofoquinhas mais internas, aquelas paradas que conversam, tá ligado? Todo mundo tem essa porra, mano. Que você fala assim, caralho, esse vagabundo veio e se fodeu, mano. Entendeu? E não é que fodeu, é que muita coisa não dá pra falar em público, né? Tipo, é complicado. Hoje a militância e o bagulho é complicado. E o que eu vejo é que todo mundo, mano, o ser humano, ele é assim, mano. Se vazar um grupo ali, que grupo, Leandro? O nome disso é intimidade. Fofocar com espirinhas é bom demais? Nenhum? Nenhum?